Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. Gente, no vídeo de hoje nós vamos o quê? Vamos fatiar esse bolo aqui todinho. Ele tá ainda descongelando, viu? Mas já dá pra desenformar, colocar a mousse por cima. Se você não viu essa massa, esse recheio e essa cobertura aqui, que é uma mousse airada de chocolate, vou deixar tudo na descrição do vídeo. Vai ficar tudo lá pra você que não viu. Olha como fica bem irado. Fora que eu coloquei um pouquinho mais de chantilly, mas uns 150 gramas batido, pra ele ficar bem molinho, porque a gente não quer nada duro, nada em decoração de bico. É só pra passar e ficar bem lambuzado mesmo, gente. É assim que faz, tá? Aí vou passando aqui no bolo todo. Esse bolo é um bolo floresta negra bafônico, gente. Ele não é só chantilly não, tá? Chantilly e cereja. Ele vai chocolate branco, é uma delícia. Eu vou deixar tudo, o link na descrição do... Todos os links na descrição do vídeo. E se você já gosta desse tipo de vídeo aqui, se interessa por bolos fatiados, bolos no pote, eu vou deixar um e-book maravilhoso pra você na descrição do vídeo. Pra você... Se você tiver condições de adquirir o e-book, né? Pra você comprar, se você puder, pra você já fazer aquele curso bafônico. Ensina tudo direitinho lá e já começar. Cinco mil reais eu não vou falar que você ganha, não. Mas dois mil reais é garantido. A gente vai fatiando esse bolo aqui, olha. E vamos... Tem que ser desse jeito, porque eu me lembro que me perguntaram se não dava pra fatiar normal, como se estivesse colocando num pratinho. Não, gente. Tem que ser desse jeito aqui, tá bom? Vou te mostrar já aqui agora na embalagem, pra não ficar tomando muito tempo, né? Ó, e fica assim na embalagem. Fatias super recheadas, olha. E o que é essas raspas de chocolate? Raspas de chocolate fininha, assim. Só praticamente o farelo. Aqui também tem uma geleia de morango. Que eu coloquei que tá super na moda, gente. Mas vocês sabem que tá na moda agora essas fatias aqui super recheadas. Mas vocês sabem que eu sempre fiz, né? Então, se você já não gosta de vídeo, assim, que... Nossa, as fatias são muito recheadas, que os bolos de pó estão explodindo na tampa. Pode fechar o vídeo, porque, olha, é disso pra mais, viu? Aí você vai raspando assim no prato. Não precisa dar um choque no chocolate pra sair as raspas, sabe? Que ficaria muito bonito. Mas é desse jeito aqui, esses que eu tô te mostrando. Esse que tem mais aqui, aquela primeira embalagem ali que tem mais, são as duas primeiras fatias. E aqui na manga de confeitar, eu coloquei esse creme de ganache no sabor chocolate branco, que é uma delícia. Isso daqui faz um sucesso nos clientes. Eles juram que é ninho, né? Eu falo, não é ninho, não. É segredo. Fala assim pra não ficar dando satisfação. E eu quebrei a embalagem aqui, vê se pode. Aí na manga de confeitar, eu coloquei o chocolate. Faço esses riscos, assim. Nada muito exagerado, não. É só pra dar aquele tchan, mesmo. E dar ideia pra vocês. Na verdade, eu não ia postar esse vídeo, tá? Mas falar, vou postar porque o pessoal quer ver o que aconteceu com o bolo, né? Então, eu não ia postar o vídeo, não. Mas vou liberar esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? E assim vai ficar, gente. Fica muito gostoso. Babi, quanto cada fatia dessa? 10 reais, tá? Fatia tem mais de 100 gramas. Essas daqui tem umas com 250 gramas. O bolo deu um quilo e pouquinho. Tem umas com... Igual essa primeira tem mais chocolate. Tá vendo aqui, né? E as outras... E assim vai indo, sabe? E o cliente não chora, não. Tem gente que me deu 10 reais quando eu tava vendendo. Só que aqui já tá tudo encomendado. Aqui já tá tudo vendido, gente. Porque não dá tempo nem do povo ver. Porque uma mulher achou que tava muito recheada e me deu 15 reais. Eu aceitei, que eu não sou boba. Então, bora lá. Agora aqui eu coloco essa geleia aqui caseira. Eu que faço, tá? Essa geleia. Vou deixar o link também da geleia na descrição do vídeo. Com os pedações do morango. Pedaçudo. E agora em cima assim dessa geleia, ou do ladinho, você coloca a cereja. Dá uma molhadinha nela assim. E coloca a cereja aí. Vai ficar uma graça. E vai colocando todas as cerejinhas aí. Olha que gracinha, gente. Direto da cauda aqui, olha. Linda, né? E vai colocando em todos. Aí vai ficar assim. Tá vendo? Fica tudo assim. Uma graça, né? Olha, que delícia. Você daria 10 reais em uma fatia dessa? Se você daria, deixa aí nos comentários. Que ela é bem recheada mesmo, viu? Tem mais recheio que bolo, na verdade. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu entrego. Assim. Indo levar as coisas do chá de bebê da minha amiga. Indo levar umas entregas. E é todo mundo muito conhecido. Muito amigo meu aqui, tá? Todo mundo muito chegado meu. E aqui eu coloco no carro assim, tá? E tem entrega de geladinho também. Vou mostrar tudo aqui pra você agora. Os geladinhos estão aqui. Então, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e boas vendas. Pra nós. Tchau, gente.